Eu quero apresentar a loja Itatiaia aqui de Alphaville, há muitos anos atendendo com satisfação, com carinho, com exclusividade de seus clientes, que este grupo alemão oferece há muitos anos para os consumidores brasileiros. Como essa C250 Coupé, inspirada na S63, olha o design desse carro, com 211 cavalos, com um acabamento incrível, você pode... É, eu já estou viajando aqui, já estou viajando na minha Mercedes, é um prazer poder andar numa Mercedes-Benz, você se sente mais seguro, mais chique, mais elegante, é tudo de bom. Faça como eu, procure o grupo Itatiaia e seja feliz! Caio Itatiaia E Obrigado.